Bom amigos, Alan Barros, seu drive trip aqui, para mostrar para cada um de vocês mais um grande momento para a família Drive Crypto. Estamos aqui em Curitiba, em uma das maiores lojas de carros premiums aqui do Brasil, e é aqui que está sendo instalada mais uma estação de recarga do mundo de possibilidades, WEG, Drive Crypto e Energia. Mais uma estação de recarga, Drive Crypto, WEG Energia. Esse que é um mundo de possibilidades, e nós estamos ajudando a construir essa infraestrutura necessária para veículos elétricos. E nada melhor do que usar as estações de recarga WEG, uma empresa brasileira, um orgulho nacional, no mundo todo, presente em mais de 120 países. Nada melhor do que usar, ter esses equipamentos. Essa parte seria WEG Energia e Drive Crypto para fazer funcionar aquilo, que sim, será a próxima revolução, e nós estamos aqui para construir isso juntos. Nós estamos aqui agora fazendo a recarga, inclusive, nessa BMW i8. E nada melhor do que usar as estações de recarga WEG. Eu, como CEO e idealizador desse projeto incrível, sinto muita satisfação estar aqui agora mostrando para cada um de vocês mais uma vez, provando, entregando e ajudando a construir aquilo que eu sei que nós iremos fazer. É uma transformação não só no mundo, mas na vida de cada uma das pessoas que acreditam que a gente, Drive Crypto, Energia, WEG vai construir e já está construindo algo extraordinário. Então, meus amigos, para encerrar eu só quero dizer para cada um de vocês, tamo junto e segue o plano. O topo é o nosso lugar. Vambora!